Estamos ao vivo, acredito que sim, som, som, se estiver me ouvindo, me vendo aí, para mais um Papo de Martelo. Fala, galera, beleza? Bom, talvez você saiba o que é o Papo de Martelo, talvez não. Nada mais é do que tentando simplificar algo que é meio complexo. Cara, é uma troca de ideia, uma conversa. Hoje, assim como eu, você vai poder conhecer a história aqui do Gilbertinho, de um dos alunos do Martelando Resultados, que alcançou um objetivo, o faturamento de mil reais em um único trabalho feito, ele vai contar a história. Mas é exatamente isso, eu acredito que se existe uma maneira de se encurtar o caminho para chegar no mais alto nível, seja batendo o martelo, tecnicamente, com a mão na massa, ou até mesmo do faturamento, Essa é a possibilidade de encurtar o caminho, é aprender com quem já chegou lá. Deixa eu colocar ele aqui, para a gente já meter marcha. Vamos lá, vamos lá. Fala aí, Gilbertinho, beleza? Boa noite, Wallace. Boa noite, galera do Martelando. Boa noite ao pessoal que está aí acompanhando aí, ó. Boa noite para todo mundo aí. Show. Então, Gilbertinho, cara, da onde você é? Quantos anos você tem? Como você veio parar no Martelinho de Ouro, cara? Como é que a sua história ia até chegar na nossa profissão? Nossa, você perguntou a minha idade, velho. Muito chato, hein? Ah, eu tenho 50 anos, cara. Tenho 50 anos. Trabalhei com pintura há 30 anos, né? Comecei a trabalhar com pintura em 87. Em 89, me profissionei pintor de autos. Sempre trabalhei em concessionária, né? Sempre trabalhei em concessionária, com pintura. Sempre foi pintor. Tem flunaria, não tem nem desmontador. Pintura mesmo, cara. E fiquei até, vamos colocar, um tempo atrás aí. Daí eu passeava para... Não, sou da cidade de Rancharia SP, São Paulo, né? Esqueci de falar. Perto de Presidente Prudente, a 450km da capital. Perto de Marília, Presidente Prudente 60km. Por aí, essa região aqui, né? E sou de Rancharia. E aí, trabalhei com pintura há 30 anos. Aí, passeando, ia para a Osasca. Eu tenho um cunhado que é martelinho, um rocha martelinho, um cunhadão nota mil. E a minha irmã. Aí, ia passear lá nas feras. Ô, faz um curso. Tá, faz isso. Para complementar a sua renda, né? Porque pintor não é valorizado. Funileiro não é valorizado, né? Várias profissões não são, na verdade, né? Aí, um dia, bateu. As minhas férias eram sempre em março, por aí. Bateu. Vai ter um curso. Teve uns que não bateu, né? Vai ter um curso lá, que era no Senai. Vai ter um curso lá, tá? Presencial, né? Que todo mundo, acho que a maioria fez. Aí, bateu a data. Dez dias, 40 horas, né? Ah, minha esposa conversando com ela, tal. Vamos. Ah, vou? Vou estar de férias mesmo, né? Aí, peguei e fui para lá. Fiz o curso. Fiz o curso de martelinho lá no Ipiranga. Eu estava em Osasco. Aí, fiz o curso presencial de 40 horas, 4 horas. Aí, saíam às 9h30 lá de Osasco, da casa dela. E chegava lá para uma hora da tarde lá. Meio de meia, mais ou menos. Chegava lá. Comia um lanchinho lá na frente, lá no Senai. Tinha um... Ou você comia lá dentro do Senai, né? Que tem um restauratinho. Ou você comia... Eu tinha um acombi lá, um trailer, né? Aí, você comia um lanchinho lá e ia para o curso. Aí, eu fiz o curso lá. Assim, a gente já sabia. Porque meu cunhado era martelinho. Eu tinha uma noção. Mas, pessoal, faz o curso, né? Porque, muitas vezes, o que acontece? A pessoa falando do seu lado, muitas vezes você acha, cara, está faltando alguma coisa. Esse cara não quer me falar. É mais ou menos desse jeito. É exatamente isso mesmo. É. Aí, meu cunhado falou, não, faz o curso. Ele nunca falou nada para mim, né? Ele faz o curso, né? Eu trabalhando de pintura lá e fiz o curso. Rapaz, sei lá, foi dez dias, quatro horas. Foi sofrido, cara. Sim. Eu valorizei. Eu valorizo as coisas que eu faço. Porque foi suor. Entendeu? Eu sabia que eu não ia aprender muita coisa. Eu ia aprender algumas noções. Que é os... As morcinhas, né? Assim. Vamos colocar uma assada de risco. Como que faz no carro. Tudo assim. Ele mostrou, assim, o básico. Você acredita que o CT ter tido essa bagagem da funilaria de pintura, né? Mais da parte de pintura, igual você disse. Você acha que te ajudou? É uma pergunta que sempre a galera me faz. Ter trabalhado com carro, ter trabalhado com pintura, te ajudou na hora que você foi fazer esse treinamento? Rapaz, eu acho que não, cara. Eu acho que, pra mim, que é pintor, que eu sou um cara muito exigente, eu acho que foi muito... Rapaz, martelinho é muito difícil. Pra quem é um pintor mesmo, que gosta de serviço certinho, cara. Eu acho, assim, que não ajudou, cara. Eu não tinha noção de nada. Eu via meu cunhado fazer. Pegava as férias e saía com eles. Eu delievo e tudo. Mas não pegar a mão na massa. Nossa, cara, não é a mesma coisa. É difícil pintar carro, é difícil acertar uma tinta. É difícil preparar um carro cheio de certinho. É difícil. Toda profissão tem a sua dificuldade. O martelinho, eu olhava o pessoal fazer, mas nunca assim. Nunca peguei. Falar, pô, parar tudo aqui e vou mexer com o martelinho de ouro. Dá dinheiro. Lógico que dá dinheiro. Meu cunhado dá. Eu falo rico porque eu sou rico hoje. Você é rico hoje. Você tem saúde, você tem uma casa pra morar que é sua. Você tem um carro. É uma riqueza que a gente conseguiu. A gente quer mais. Quer conseguir mais. Quer viver melhor. Quer dar uma vida melhor pra minha filha, pra minha família. Mas eu me considero uma pessoa rico. Ele conseguiu as coisas dele, porque ele era funilheiro. Ele saiu da fularia também. Aí fez um curso também, acho que no Senai, na época. E foi lá batalhando. A empresa fechou. Não pagou os direitos dele, nada. E ele, ó, batalhou, cara. Venceu. Então, eu tenho que ele foi um vencedor. Mas eu não podia largar tudo que eu tenho pra sair de cara no martelo. Exatamente isso. Pra trabalhar com ele. E como que foi assim? Você fez lá o treinamento, 10 dias presencial, até você decidir sair meio que da funilaria e da pintura, né? E entrar só no martelinho. Como é que foi essa transição? Como é que foi quando você saiu do treinamento presencial e pegou o primeiro carro? Como é que foi mais ou menos isso? Então, eu saí lá do presencial, vim pra casa. Tinha um marinha que eu tinha, fui na lavanderia. Fiz o curso lá, que eu sei que eu não vou sair martelando. Isso aí a gente que já tem uma experiência de vida, sabe? Pode ser que os jovens acham que vai fazer o curso e vai sair pedalando por aí. Não é aí, né? A realidade não é essa. É curso enganoso. Curso caro, principalmente esses cursos caros, com kit, é enganoso, né? Na verdade. Eu fiz esse curso, não foi assim, eu sabia, mas foi um curso caro. Ele tava no meu orçamento. Você entendeu? E é funileiro de brilho que chama o curso, né? Nem curso de martelinho de ouro. É funileiro de brilho no Senai. Eu fui sabendo. Era 800 reais na época o curso, 10 dias, 4 horas. Dava 2 horas, eu já tava querendo sair lá pra cantina. Rapaz, fica ali, você vê como que é as coisas, né? Aí saí de lá, vim pra casa, fiquei seis meses aqui no meu cantinho, saí do serviço. Não avisei nada na empresa, fiz por conta das coisas minhas. Não, tô fazendo curso nada. Nem falei pra ninguém na empresa, nada. Aí fiz aqui seis meses, fiquei aqui amassando, desamassando, vai, vai. Segunda às sextas, das seis às dez, né? Aí sábado descansava. E vai, vai fazer o carro. Aí depois, uns seis, sete meses, um amigo meu de uma oficina, um amigo muito bom aqui que eu tenho aqui, tinha um rapaz que fazia martelinho pra ele, o cara de uma garagem aqui, né? Rapaz que fazia martelinho. Acho que ele foi embora pra Assis, uma cidade perto. Aí falou, ó, o Gilberto, eu falei pra ele, que ele era meu amigo, eu falei o que eu tava fazendo. Tava treinando, né? Aí ele falou, ó, o Gilberto tá fazendo os martelinhos, cara. Aí o cara da loja lá falou, vou mandar. Falei, rapaz, eu não tô nem, eu não tô fazendo, eu tô treinando ainda, sabe? Você, né, você fica meio, eu tô treinando ainda. Aí ele mandou uns carrinhos, aí começou a mandar uns carrinhos pra mim. Aí eu fazia na minha garagem aqui. Chegava do serviço, seis horas, aí fazia, cara. Comecei a fazer os trampinhos assim, só de garagem mesmo, sabe? Sei, mas com aquilo que você tinha aprendido, você já começou a fazer uns trabalhos na garagem? Depois de seis meses, mais ou menos, sete meses treinando, por isso que eu falo. Vai treinar, vai começar a trabalhar, vai fazer um curso, um curso com você, lógico. Não vai achar que você vai fazer o curso, vai chegar amanhã, você já vai martelar o carro, não. Boa. Você tem que focar. Eu preciso aprender alguma coisa, eu preciso fazer uma amassadisco. Leve, pelo menos, eu preciso fazer uma morça. Eu preciso fazer uma chuvinha de granizo. Aqueles amassadinhos pequenos de vinco. Eu tenho que saber fazer isso, fazer um trampo, pra me vender uma cerveça. É o que eu acho, né? E o primeiro carro que você pegou, você lembra que você tava sozinho lá, ficou bom? Como é que ficou o trabalho, você analisou isso? Vou falar pra você, cara. Na época, assim, que eu peguei, eu vou falar pra você que eu não lembro, assim, mas eu acho que deve ter ficado bom, assim, cara. Mas, assim, bom pra mim. Antes, era um bom, assim, eu deixava a peça alinhada, eu deixava a quina certa, porque a gente já tem experiência com pintura e fularia. A gente sabe que você não pode deixar uma quina torta, se você for fazer, né? Que muita gente, a gente vê por aí, né? Muita gente, a pessoa vê o serviço e vai dizer, olha lá, a quina tá meio... Pelo menos, então, eu fazia muito na cola também. Fazia muito na cola. Eu usava muito na cola, aquelas beiçadas que dava no paralama, assim, sabe? Sim. Teve um dia que eu peguei uma caminhonete do cara, o cara trouxe aqui, olha pra caminhonete, bicou o paralama ali, fez aquela chapada, rapaz. E cola, e cola, e cola, e eu fiquei no final de semana. Serviço maior, eu fazia mais no final de semana, porque aí você pegava na ceia, você ficava ceia, sábado e domingo. Você tinha mais tempo. Se matando, cara. Mas eu lembro, assim, os carros dele também, desse rapaz, que é uma loja muito boa, não era amassado, sabe? Amassado ruim, assim, de fazer, muito feio, sabe? Entendi. Aqueles médios, não era aqueles médios, eram as batidas de porta, dos Corolla, sabe? Não era agora de ter um cara de uma garagem aqui, que de vez em quando, ele queria que eu fazia uns milagres. Aí você já sofria, cara. É, e querendo ou não, eu acho que você, tipo assim, você tinha muita experiência pra saber aonde você colocava o seu, como é que chama, o pé na água, né? Você não se aventurava em pegar trabalhos muito grandes, mesmo tendo conhecimento limitado. Eu acho que é uma receita muito boa isso, pra quem tá vendo aqui essa troca de ideia entre a gente. Quem vai começar no martelinho de ouro, quem tá começando. Dá pra escolher os trabalhos, né, Gilbertinho? Tipo, mesmo começando, você escolhe. Tipo, escolher os trabalhos é, cara, eu consigo fazer esses pequenos. Os grandes, não necessariamente eu vou fazer agora. Porque eu acho que quando você começa a fazer os pequenos, você vai catando coragem, criando coragem, e meio que vai se preparando pra entrar em desafio maior, né? Não, sim, eu acho que você tem que começar de pequeno. Se não adianta, eu vejo até uns colegas da gente aí, tem hora que eles vão fazer algum serviço, e, pô, eu não vou falar ali, pô, não pega isso não, porque, cara, você ainda não tá. Mas porque muitas vezes você pode falar isso, a pessoa não gostar. Mas tem uns amassados que você vê, alguns amigos da gente, que, cara, não tá na hora ainda. Ah, é um desafio? É um desafio de você fazer uma preparação pra pintura. É um desafio. Mas você pegar e você vender, você não pode vender um peixe. Você vende um peixe pequeno. Começa do pequeno. É que, tipo assim, eu acho que, na verdade, eu uso um exemplo assim, é mais ou menos como aquela criancinha de 3, 4 anos, quando chega numa chacra, e tem uma piscina de 5 metros de fundura ali. E ela acha que é uma piscina, que é só água. Mesmo sem saber nadar, ela pula lá. Ela não conhece, tipo, que tem que aprender a nadar, não sabe olhar pra piscina e ver que é funda. Eu acho que muito martelinho que entra na profissão, sem ter essa visão, essa preparação, tipo assim, de analisar o trabalho, né? Coisa que eu acho que você faz hoje muito bem. E fazia também, talvez intuitivamente, antigamente, de analisar o trabalho e, pô, cara, pegou no vinho, tá muito tensionado, tá debaixo do reforço, só a desmontagem desse trabalho pra fazer, tem que arrancar a porta. Tipo, todo o processo que existe, existe do início à finalização. Não é só sair colocando a ferramenta e levantando o amassado, né? Não, não é. Igual você disse que trabalhava muito na cola. E como é que você me conheceu? Aonde eu fui parar aí? Como é que foi a primeira vez que você me conheceu? Então, rapaz, daí é o que eu falei pra você. Eu tava fazendo esses trampinhos, eu trabalhava bem na cola mesmo. E tem muita gente que trabalha. Aí fazendo... Mas eu não posso divulgar. Eu trabalho numa hora limitada. Fazia o rapaz da garagem, ele me passava. O martelinho era um complemento da minha renda, né? Era um complemento, porque tem as minhas obrigações, tem família. Pintor, bota, ganhava dois mil, dois e meio, três mil por mês. Três mil era um dinheirão, quando eu tirava. Eu começava oito horas, parava dez horas da noite. Nossa! Entendeu? É... Pra você tirar três mil reais de pintor, você tinha que entrar oito horas da manhã, batia o Marmitex na firma lá, dez, quinze minutos, porque eu não, tipo assim, não gostava de parar, sabe? Tipo, poderia ser que eu tava enrolando ali, ficando na hora do almoço, enrolando. Eu comia ali rapidinho, tinha vendo que o Marmitex chegava esfriado, que eu tava fazendo um serviço, e pá, pá, tinha vezes que eu saia sete horas, oito horas, nove horas, dez horas, é funcionário, é um ajudante só, você e um ajudante, funilheiro só, então, quer dizer, eu trabalhei muito, cara, trabalhei muito, você entendeu? Eu valorizo demais na minha vida, porque trabalhei muito. Você entrar oito horas, sair nove horas, dez horas, esse esfrio. É uma pegada violenta, né? Nada. Entendeu? Então, tipo assim, aí chegou uma hora que eu tava, cara, eu vou ter que, e eu coloquei na minha cabeça que os dois não dá, os dois não dá. Você vai fazer um bom, você vai fazer outro, cara. Que bom. Eu falo, talvez até tenha pintor e funilheiro aí nos ouvindo aí, tem duas profissões, mas eu vou ser sincero, cara. Pode ser que tenha algum, algum nerd, vamos colocar, pode ser, que ele consiga fazer os dois. Mas agora eu vou falar pra você, um funilheiro, um pintor e montador, que ele tem que fazer os três hoje pra ganhar três e meio, quase quatro contos que eu vejo por aí, cara, um serviço ali vai ficar devendo alguma coisa. Experiência que eu tenho de 30 anos trabalhando concessionário. é, eu acho que você fez uma coisa que eu também fiz, assim, que foi o fato de meio que se preparar pra se atirar, né? Pra se preparar pra ficar em um só. Porque às vezes muitas pessoas fazem meio que uma transição, talvez foi o que você fez também. Tipo, você tava lá trabalhando numa empresa como pintor lá, meio que se preparando pra algo que você queria fazer pela frente, né? Porque é um exemplo que eu gosto de falar, assim, tem o pato, né? O pato nada, o pato anda e o pato voa. Mas ele não nada tão bem igual um tubarão. Ele não anda tão bem igual um leopardo. Ele não voa tão bem igual uma águia, né? Ele faz três coisas, mas não necessariamente ele é muito bom em uma. Talvez a gente se especializar em uma coisa só é o que vai fazer com que a gente consiga não só ter um faturamento muito bom, ter um faturamento fora da média, mas também entregar, ter tempo pra entregar um trabalho fora da média, né, Gilberto? É, porque você, dependendo do que você ganha, você tem que fazer uma renda a mais. Você precisa. No Brasil que a gente vive, no mundo que a gente vive, no nosso Brasil, você entendeu? Se você não tem uma profissão que seja bem remunerada, você tem que ir procurar. Isso aí foi mais também por causa da minha irmã, porque eu ia lá, Beto, faz isso, Beto. Devo demais a minha irmã e esse cunhado meu que fez isso pra mim, porque eu ficava com medo. Eu vou comer. Eu tenho aqui, eu tenho um filho. Na época eu era casado. Na época eu tinha um filho, eu era casado, tinha uma ajuda que eu tinha uma filha. Você entendeu? Até o ano passado, depois agora do meu casamento, tenho mais uma filha e tenho mais um filho. O ano passado, até dezembro, eu ainda ajudava o meu filho, ele fazia faculdade. Então, desse salário que eu ganhava de 2 mil, eu tirava, vamos colocar, 400, 500 pra ajudar ele na faculdade. E você, e o martelinho, depois das seis, e o trampo lá, e o pinho, e o gerente na sua cabeça, o chefe, sua cabeça tá ali, cara, você tá... E vai, cara, até uma hora que eu falei, chega. Mas foi mais ou menos nesse momento que você me conheceu? Eu tava... Antes, quando eu tava fazendo martelinho, tinha um rapaz aqui de Prudente, acho que é Tauã, eu entrei no grupo dele. O rapaz até legal, o grupo dele legal, nada de querer ficar vendendo as coisas, empurrando assim, ferramenta, nada. Era bem artesanal, sabe? Bem legal, sabe? Aí eu fiquei lá no grupo, aí conheci um rapaz, o Cleiton. Aí eu saí do grupo do rapaz que ele falava palavrão, falava uns palavrão lá, daí você sempre tá com o celular, tem a sua filha, tem mulher, palavra, tem coisa que você não... Pode falar, né, cara? Você tá ouvindo perto da minha filha de oito anos, dez anos. Aí eu saí, foi mais pra esse motivo que eu saí do grupo. Sabe? Porque era até legalzinho o grupo, porque quando tem muita pessoa, você fica sabendo de alguma coisa diferente, você vai pegando alguma coisa que se encaixa pra você, né? Uma dica, uma ferramenta, alguma coisa, né? Uma técnica, né? Essas coisas aí eu fui pegando também um pouco. mas nada de eu ficar pesquisando assim no... Chegar, tipo, ficar pesquisando no YouTube, vendo algumas coisas inacreditáveis, não, entendeu? Nunca parei assim pra ficar... Senão você não trabalha também, você fica... Aí o Cleiton, peguei uma amizade com o Cleiton, né? E sempre quando você tem um grupo, um ou outro você... E você tem um... Tipo, você nem conhece a pessoa, mas parece que você tem uma afinidade. E aí, beleza? Você tá trabalhando bem? Que legal, né, cara? Você ouviu isso, né? Você tá fazendo uns trampinhos legais, tá? Aí conheci o Cleiton. Aí joguei lá no zap e de vez em quando a gente trocou ideia. Ele é de Botucatu. Ele já fez martelando com você. Gente boa, cara. Conheci ele, gente boa demais. O Cleiton é mão afiada. O bicho tá fera demais, né? Aí eu conheci ele, cara. Aí de vez em quando a gente trocou ideia. Tem uma cunhada minha que mora em Botucatu, daí eu ia pra Osasco. Aí umas vezes passei lá pra conhecer ele, lá em Botucatu. Fiz uma amizade com ele. Aí eu falei, véi, agora eu vou sair. Vou partir pra... Vou entrar de cara no martelinho, né? Porque enquanto você tá assim, você tem o conhecimento da oficina, o rapaz passa algum... Alguém que vai lá, porque o bom dele também é um rapaz muito bom, mas ele não gosta de ficar pintando pintura original, não. Se tiver uma amassadinha lá, ele vai lá no Gilberto. É o cara nota 10, cara. É difícil essas pessoas. Porque muitas vezes eu falei, rapaz, dá uma voltadinha aí, passa uma massinha. Não, dá a volta aí, faz aí, depois coloca um frizz, fica tudo original, não precisa pintar, ele é desse jeito, cara. Ele me ajudou pra caramba. Até hoje ele manda trampo pra mim. Ela tá 10, o cara. Aí... O que que noitava lá? Já tava esquecendo noitava lá. Tava falando que você conheceu o Cleiton e tal, conheceu o Cleiton. Aí, um tempo atrás, eu fui trocando ideia com ele, velho. Eu vou sair, cara. Eu sei que a empresa vai terceirizar lá, eu não vou ficar com a terceirização que eles ofereceram pra mim. Se eu quisesse terceirizar lá a pintura, fularia e pintura, né? Aí eu falei, ah, cara, eu vou dar um tempo. Pode ser que eu volte pra pintar carro, mas eu vou dar um tempo, cara. Vou mexer com martelinha agora. Aí, conversando com ele, eu falei, ó, só que eu vou sair daqui, mas eu preciso de alguém, cara. Eu sei que eu não tô preparado assim, sabe? Eu tenho alguma falha. Então, eu quero uma pessoa bom, um profissional bom, que ele me oriente, que ele me dedique alguma técnica, alguma coisa. Eu preciso ser mais lapidado. Aí ele falou, aí tinha um rapaz de Minas, que depois que saiu esse outro rapaz do grupo, daí ficou esse cara de Minas. É o cara de Minas. Acho que nemzinho o nome dele, não lembro. Mas, de vez em quando, ele ainda manda as coisas pra mim lá, né, que eu tinha o Zap, ele manda os negócios no YouTube, mas eu não entrei, rapaz. Não entrei mais. Eu não gosto de ficar, tipo assim, cara, você já dá um trampo danado. Aí depois, já pensou? Já tem aula de terça pra você assistir, cara. Já tem as aulas que você não terminou do curso. Daqui a pouco termina o curso, você... Nada. Aí, falou, ó, fiz o curso com o Wallace, tal, tal, tal. Um rapaz, dez, tal, tal. Explicou tudo certinho, que eu tava as faia, que ele também já fazia serviço, né? Só que ele ainda tinha algumas coisas que ele não... que ele travava, né? Aí ele falou... Aí, beleza. Aí eu fiquei, né? Eu falei, puta, mas eu queria fazer um curso aí de uns 15 dias, né, cara? acompanhar, tá com o cara ali, tirando as minhas dúvidas, né? Aí eu falei, caramba, agora tô feado. Aí esse cara de Minas faz. Aí eu falei, caramba, eu vou pra Minas, ficar uns 15 dias, não tava preocupado, assim, muito com o dinheiro, porque, tipo assim, eu ia sair da empresa, eu ia receber o dinheiro, ia investir também num... isso que eu vou ter que, né? Fazer. É, é exatamente isso, é um investimento, né? Você ia investir pra colher um pouquinho mais pra frente. Mais pra frente. Aí, pá, pá, aí eu falei, cara, aí eu comecei a entrar numa aula sua lá. Aí ele me passou lá o YouTube, né? Aí eu comecei a entrar. Aí acompanhei umas duas aulas lá, não lembro. Aí nós trocamos a ideia, não sei se a gente trocou a ideia, não deu certo da primeira vez, mas não tinha saído da empresa, não. Eu queria sair da empresa, aí comecei a fazer o curso. Por quê? Pra mim, tava fazendo o serviço e as dúvidas... E tirando. Passaram, eu tô com esse problema. Porque já pensou fazer o curso. Trabalhando de pintor, chegar em casa, fazer o serviço e... Pô, trava? Ia travar pra mim, porque eu sei que trabalhando de pintor, tem dia que eu ia ser sete horas, tem dia que eu ia ser oito horas, vamos colocar assim, né? Então eu falei, deixa eu... Aí deu dezembro, a empresa terceirizou lá, Gilberto, você vai querer ficar? Falei, velho, não, tanto por cento, tá? Falei, ah, cara, eu vou dar um tempo pra pintura, eu não quero, eu tenho que focar, tenho que focar em alguma coisa. Chega, tô cansado, minha cabeça, eu quero viver. Eu quero viver bem, né? A cabeça sua é tudo, então eu vou fazer uma coisa só. Se amanhã eu tiver de voltar a pintar carro, eu vou voltar a pintar carro, cara. Não tem problema, eu devo tudo pra pintura. Devo tudo que eu tenho pra pintura. e o martelinho dos 5, 6 anos pra cá, ele ajudou mais ainda, ajudou a terminar a minha casa, ajudou a comprar um carro, ajudou, você entendeu? Ajudou o estudo da minha filha, tá ajudando. O complemento meu foi ótimo, você entendeu? Aí eu vomitei a cara, aí ele falou, eu comecei a entrar nas aulas suas, virar seus trampos, e nada melhor do que você ver o cara trabalhando, você mostra, como é que é, mata a cobra e mostra o pau, né? Então, quer dizer, cara, eu falei, ah, então vai ser quase, a gente fica meio assim do curso, né? Pô, fazer um curso online, a gente fica assim, fica, mesmo pra experiência. Principalmente quem não tá muito ali, interagindo com a internet, com tudo, né? É exatamente isso que eu, tipo, cara, dá pra perceber, Gilberto, que você tem o fundamental, às vezes, só pra quem não, quem não viu aqui, antes de começar, a filha do Gilberto ajudou ali, colocou iluminação, é meio louco isso, né? Porque, tipo, mesmo sem você ter muito conhecimento com a internet, você tinha muita vontade de aprender, né? E a vontade, ela vai levando a gente aonde a gente quer ir ou aonde a gente tem que chegar. Porque, é meio louco, né? O cara não tem muito conhecimento de internet e decide fazer um curso online. Olha só, eu tô assistindo o módulo 9, eu acho que a aula 42, 43, você, boa noite, Lívia, um dia você falou assim, tem uma mulher, tem uma mulher na aula, minha filha, tá inscrito lá, o pessoal que não assistiu e chegar na aula, vai ver. Esse dia, agora eu entrei, entrei no 9, aí, tô lá, boa noite, aí eu, porque quando você entra no YouTube lá, né? É o nome da pessoa, né? Minha filha pegava o meu celular e ela entrava no YouTube, então, acho que, coloco lá, não sei, né? Como é que é, né? Provavelmente é isso mesmo. Aí, tá Lívia, boa noite, Lívia, eu achei esses dias assistindo, falei, nossa, velho, depois, mais pra frente, que eu me toquei, eu falei, eu acho que o nome que tá aqui aparece Lívia, eu entro na aula sua pra assistir, mas aparece Lívia, acho que é Lívia, minha filha linda, acho que tá escrito lá. Exatamente isso. O nome do contato, não é? É. Eu acho que aparece, eu escrevi Lívia, minha filha linda, rapaz, eu achei o Bic esses dias, falei, não, aí depois eu mudei, vai pra frente, vai colocar Gilbertinho. Pessoal que chegar no modo novo, vai ver. E tipo assim, quando você começou, entrou no Martelando Resultados, começou a melhorar mais ainda o resultado dos seus trabalhos, as dúvidas, começaram a ajustar, Ajustar, é coisa, é tipo assim, é coisa que você, só você fazendo, porque não adianta você falar, você tem que fazer. Muitas coisas que você faz, eu tenho um capo velho aqui, eu faço martelo, eu tenho um capo velho aqui, tem hora que eu vou lá, vou fazer o teste, pego o martelo, pum, põe o taço, vou lá, três horas vagas, uma hora vai sobrar uma hora vaga pra você, entendeu? Eu vou fazer o teste, ou eu lembro que o, do encolhimento de chapa, eu pedi informação pro, pro Cleito, o Cleito deu as dicas pra mim, eu tinha um capo velho, fui lá, e o carro ia, ficar o final de semana comigo aqui, com um serviço mais ar, eu deixava mais pro final de semana, né? Porque você tinha, eu pegava sexta-noite, ficava sexta-sábado e domingo, pegava pro Cleito segunda-feira, tinha um encurralado, aí, velho, nossa senhora. Eu imagino mesmo, mas nessa época que você entrou pro martelano, você já não tava mais trabalhando no outro trângulo, você tinha mais tempo, assim, durante o dia. Tinha mais tempo, eu já tinha mais tempo, foi em dezembro, eu entrei pro martelano em dezembro, né? Foi. É, em dezembro, eu acho que vai vencer a última parcela agora, graças a Deus, né? Já paguei, só que esse serviço aí quase pagou, já tá vencendo agora, mas aí eu comecei a fazer, mas aí, aí antes, antes de eu entrar pro martelano, aí eu, eu dei uma amassada que esticou, daí eu pedi a dica pro Cleiton, aí ele me indicou como é que fazia, eu peguei um carregador emprestado pra um colega, aí tinha o capô aqui do lado que eu usava, bati nele, bem forte lá, peguei os ferros, pra fazer o choque, porque tudo você tem que testar. Não adianta você fazer ali, você chegar no carro do cliente, testar na hora. Não pode, não pode, você vai queimar, vai queimar. pega essa ideia, é igual, é igual, igual, tipo, o C falando, às vezes tem muito mais poder do que eu falando aqui, eu falo exatamente isso, talvez não com essas palavras, igual você falou, a galera tem a possibilidade de testar, né, cara, tipo, que tá no martelando, ou que não tá no martelando, que vai entrar pro martelando resultados, ou que não vai entrar. pega aquelas aulas de terça lá, que eu faço toda terça-feira, gratuita, aulas de duas, duas horas e meia ali de duração, e testa aquelas paradas, e cara, você não precisa ser rico pra poder testar aquilo, se você tiver um capu, pegado no ferro velho, fabricar a sua própria lâmpadazinha, um martelo de borracha, um martelo, um pininho, já dá pra testar muita coisa. Tem carregador e pede emprestado, pede emprestado carregador lá pro, na oficina onde você trabalha, ou numa oficina de alguém, alguém tem o carregador, nem que for daquele ainda de, que eu não comprei do dimmer, que eu comprei o outro mais barato, assim, mas eu vou comprar ele ainda, mas faz o teste, tem que testar, teste, 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 é o que você fala em todas as aulas, cara, tem jeito. Aí fiz lá tudo, só que eu não, eu estiquei bem o amassado lá do teste, foi bem amassado, até hoje eu tô abaixando ele, de vez em quando eu vou lá, que eu deixei ele nervoso mesmo, mas eu fiz o teste lá de, você entendeu? Você coisar, porque vai dar o choque, vai queimar ali embaixo, eu fiz os testes tudo certinho, ainda fiz no serviço do papai, não ficou bom, melhorou assim, ficou bom, porque depois com as aulas que eu tive com você, você falando, ó, não é só você pegar uma, duas, três vezes lá, não, dependendo do que for, você tem que fazer até umas oito vezes, a hora que você pegar, e estiver abaixando lá, e a lata fica mole de novo, você faz o processo de novo, que vai acontecer. Nossa, Gilbertinho, eu tava falando isso com o meu irmão, na quinta-feira da semana passada, ele tava encolhendo um pedacinho de uma tampa de uma Ranger, e eu demorei, cara, pra descobrir isso uns seis anos, porque, antigamente, o que que eu fazia no processo de encolher? Eu chegava na etapa que o amassado tava ali alto, eu pegava lá, todo aquele processo lá de encolher, pegava o ponto positivo lá do carregador, passava na lata uns 30, 40 segundos, porque esquenta muito, você tem que ter um tempo pra não amarelar a pintura, e aí encolhia ele, já começava a trabalhar, batia com martelo e taço, aí de novo, passava, passava, encolhia, batia, eu ficava às vezes, cara, eu fiz, quatro horas encolhendo o amassado, depois que eu peguei um dia, eu falei assim, cara, quer saber de uma coisa? Eu vou encolher agora, fazer o processo umas oito vezes, umas dez vezes, fica passando, põe um pane, espera um tempinho a tinta esfriar, passa de novo, tipo, aí, essas oito, dez vezes, faz com que a lata fique firme, vai ficar aquele meio alto, aquele calombo, só que na hora que você trabalha, tipo, praticamente ela já, pum, já nivela, né? É uma coisa simples, mas quem talvez não passou por isso, demoraria anos pra conhecer, pra pegar isso, né? Às vezes demora, e nem pegaria, às vezes as pessoas, tipo assim, falam, eu encolho, mas o amassado sempre fica esticado. Na hora que ela faz isso, não dá certo, aí que ela peca, não deu certo, fez duas, três vezes lá, tudo, aí, pum, voltou de novo, aí não dá certo, a técnica que ele passou, não dá certo, você entendeu? Aí fica, mas por quê? Porque tinha que fazer mais vezes. Exatamente isso. Então, tipo assim, quando você entrou pro Martelando Resultados, ajudou muito ali as técnicas, nos seus trabalhos. Eu vou falar o melhor pra você, cara, você tá de parabéns aí, ó, a galera que tiver, que tiver entrando aí no curso aí, pode entrar, que não é dinheiro perdido, ah, logo de cabeça, depende do orçamento da pessoa, vai ser, principalmente, se a pessoa já estiver fazendo, ganhando um dinheirinho, vamos colocar, né? Igual eu tava, ou, é um investimento que você tá fazendo, você já vai fazer o serviço, e você já vai pagando o curso, é o que eu fiz na minha mente, já fui pagando o curso, foi o serviço que eu ia fazer, né? Agora, e a pessoa também que, que tá querendo o Martelinho, e tem, você tem oportunidade na terça, tem lá no seu YouTube, no Instagram, pra fazer a luz, que é porque não vai ficar caro, como pegar o Martel, pegar o Tassi, faz em casa, testa pra ver se você vai querer, porque, depois você, ah, pô, mas aí o cara é ruim, cara, você não viu se você tinha um gol, rosto, você não viu se era aquilo, você não viu se você ficar quatro horas, lá no fundo da sua casa, treinando, se você vai conseguir, se uma hora você já, vou lá assistir a televisão, vou lá assistir o jogo, então, você tem que ter, cara, tem que, a sua mente tem que ser essa, antes de você investir, você, eu já percebi, que se o cara entra na aula sua, você já não quer que ele compre o curso, amanhã com você, eu já percebi isso, você já viu você falando, tá aí, tá como se fazia a luz, tá de graça aí no meu, é no Face ou no Instagram, não sei como que é, é que na verdade isso, fazer isso, é praticamente o que você tá falando, é separar o joio do trigo, né, quando eu faço as aulas gratuitas, é uma coisa, é o que eu mais gosto de fazer, são as aulas de terça, de tudo, e depois o papo de martelo, conhecer outras pessoas, conhecer as histórias de outra pessoa, igual eu tô conhecendo a sua, pra mim é sensacional, isso aqui é um combustível, cara, dá um gás, eu acho que não só pra mim, mas pra todo mundo, porque às vezes o cara vê, tipo lá, o cara tem 45 anos, fala, nossa, eu tô velho demais, pra prender o martelinho de ouro, venha você aqui com 50, o cara fala, 50, podia parar, tem 50 anos, tem uma casa, tem um carro, né, podia parar, tô terminando meu barro, como é que é, minha oficina, não é barracão, não é loja não, tô terminando minha oficina, ah, vou alugar minha oficina lá, vou fazer um negocinho aqui na garagem, Exatamente, tá com a cabeça ativa, ó, cara, tipo, olha o tanto de coisa que você resolve na mente de um monte de gente, 50 anos, não sabe mexer muito bem com a internet, não tem tanta habilidade, não, tipo, fez um curso só de 40 horas, 10 dias, começou a trabalhar na garagem de casa, agora tem a sua própria oficina, tá montando a sua própria oficina, olha o tanto de coisa, ganhava 3 mil reais, trabalhava das 8 horas da manhã às 10 horas da noite, eu acho... Agora tava ganhando 2 mil, tava ganhando agora, caiu o serviço, tu tava ganhando 2 mil, quase um ano, dois anos, ganhando 2 mil reais, aí desconta, a Unimed, desconta a ajuda da criança, do filho lá, então, quer dizer, você, vai dar lá, e quando, tipo assim, você tinha, cara, não é um salário ruim comparado com 90% dos brasileiros, né, que ganha às vezes mil, mil e duzentos reais. No interior, no interior não, no interior não, 2 mil reais no interior não é um salário ruim, numa cidade pequena de 30 mil habitantes, 3 mil reais também não, porque o mundo que a gente tá vivendo, eu sei que até em São Paulo, capital, tem pintor que ganha 3 mil reais, e é uma correria, uma vida totalmente diferente, né, então, tipo assim, no interior você ganha 2 mil, 3 mil, você tem esposa que trabalha, graças a Deus, é uma mão na roda, pra mim, muito feliz com ela, com essa nova família minha, minha filha, entendeu, minha filha me ajuda aqui, ajuda a tirar a porta na garagem, cara, tá, tudo de bom mesmo, graças a Deus. Tipo assim, quando você me escutou falando lá, dá pra ganhar mil reais em um único dia, dá pra ganhar até mais, que foi o seu caso, que mil reais em um único trabalho, você falou assim, esse cara é maluco, esse cara deve ser doido. Ah, eu falei, cara, esse cara aí, do jeito que ele entrega esse trampo aí, é bem complicado ganhar mil reais aí, cara, eu vou demorar muito pra ganhar mil reais, né, sair no trampo, nessa qualidade, que eu ganho mil reais aí, sozinho aqui, a fia ajuda aqui, segura aqui, o pai fica bravo, segura a fia, nossa, mas eu acredito, eu acredito, eu acredito sim, ganha mil reais, ganha até mais, tem muita gente que até no delivery ganha, mas não é, e você sabe disso, porque você passou por isso, tirava até mais de mil reais no delivery, mas você não entregava a qualidade de serviço que você entrega hoje, que você propôs a entregar, depois de um tempo, né, você propôs a entregar um serviço de uma qualidade maior, não foi isso, que é isso que você fala pra nós? Exatamente. Tirava até mais de mil, mas não era aquilo que você, você não, não era aquilo, chegou a hora que você falou, cara, eu preciso melhorar, quero entregar melhor. É que na verdade, na verdade, Hubertinho, eu era igual você, trabalhando das oito, às sete, oito horas da noite, num ritmo alucinante, sabe, a gente fazia mais ou menos seis carros no dia, lá na oficina, quando a gente colocou essa meta de alcançar mil reais, em um único dia, em um único trabalho, às vezes era seis carros no dia mesmo, eu e meu irmão comia marmita dentro dos carros, tipo assim, a gente pegava marmita, comia lá dentro do carro, pra meio que já terminar de comer, amassar a marmita, jogar no lixo, e já começar a trabalhar, era algo que não é sustentável, né, a gente tentou fazer produzindo, porque tem dois jeitos de fazer um bom faturamento, dentro do martelinho de ouro, o primeiro, produzindo muito, tipo processo de produção, fazendo quatro, cinco carros, o segundo é qualidade, porque aí você consegue se diferenciar de todo mundo, e colocar bons resultados nos trabalhos, porque, tipo assim, eu mostrei a foto aqui, o quadro, eu acho que tá aí no fundo, dá pra ver aqui, eu invadi o quarto da minha filha aqui, aqui é o quarto dos estudos dela, aqui no... que o Gilberto, ele fez mil e quinhentos reais, em um único trabalho, olha pra você ver que loucura que é, né, tipo, às vezes você ganhava três pila, pra trabalhar o mês inteiro, das oito, às nove horas da noite, devia ser, eu imagino que devia ser uma loucura, pra ir em um único trabalho, na garagem da sua casa, e não foi um trabalho, tipo assim, complexo, foi uma geral na Hilux, não foi? Foi uma geral, eu tava aqui, né, eu tava aqui, não, isso também, graças às suas aulas, graças à sua aula, que eu fiz esse valor também, não é que, ah, Gilberto, não, foi devido o quê? Devido ao curso, devido ao que você fala, a valorização, tudo isso, senão não teria pegado esse serviço, ele chegou, nessa Hilux, ele tinha comprado há uns dois, três anos, ele tava pagando, e tinha esses detalhes, quando ele comprou, vários amassadinhos, tem um lugar que o rapaz ia até pselar, porque, sabe, quando bate aquela arranca tinta, então tinha vários amassados, daí ele veio, fiz o orçamento, mas já daquele jeito, já sabendo, né, o valor já melhor, né, que antes que eu dava, né, aí, fiz o orçamento total, deu R$2,100, parece, deu R$2.100, mas a tampa traseira, eu falei, a tampa traseira, eu tenho que pintar, e a lateral, eu tenho que fazer um retoque, porque, eu faço, mas, você vê que, você tem que, eu passo pro crente, isso daqui, o correto é pintar, eu faço, se quiser a gente dá o pincel aqui, mas o correto é pintura, aí a tampa traseira tava mais feia, aí, tal, tal, fechei por, aí eu falei pra ele, dava R$2,100, um negócio assim, ou R$2,50, fechei em R$2.000, falei pra ele, R$2.000, daí ele falou, não, vamos ver se tudo certinho, tem o para-choque também da frente, que tinha outro, uns detalhes pra fazer, daí eu falei, aí, tem um rapaz, um amigo meu, tem a oficina do Ademir, né, um amigo nosso também, que passa serviço pra gente, tem as opções, que a gente, é o que eu falo, geralmente você tem que passar as pessoas que você tem, não é verdade? Eu não posso passar uma pessoa que, nem ela me, pode até me passar serviço, mas eu tenho, você tem que passar as pessoas que você conhece, confia, confia, porque você tá mandando o crente seu, entendeu? Esse crente vai voltar depois pra você fazer o martelinho. Aí, beleza, aí ele falou, não, vou ver certinho, falei, você liga certinho a agenda, né, porque um carro desse aí, eu tenho que pegar ele, não, pegar ele na sexta, pra entregar pra você lá no domingo, né, tipo assim. Aí ele demorou, né, não veio, né, aí um dia, esse rapaz da oficina lá do Ademir, que de vez em quando ele passa serviço pra mim, ele ligou, ô Gilberto, tem uma, tem uma caminhonete pra você fazer o orçamento pra mim aqui, Carlos Martelinho. Eu falei, caminhonete, falei, só faz ser a caminhonete do cara lá, né, que eu passei um dia, vinha caminhonete pro lado de fora, que é caminho do serviço meu, serviço de onde eu passo, aí era caminhonete, cara, aí ele ia pintar a tampa, o para-choque ia fazer, a lateral ele ia fazer um retoque, aí passei o orçamento pra ele, falei, ó, rapaz, eu já tinha passado o orçamento dessa caminhonete, cara, eu não posso fugir muito, né, aí passei o orçamento pra ele de 1.500 reais, a tampa não ia fazer, né, eles iam pintar a tampa, e uma lateral eles iam pintar, fazer um retoque também, aí eu fechei 1.500, passei o orçamento lá, falei, deixei lá, 1.500, aí eles analisaram lá, ele e o sócio dele, aí depois eles me ligaram, aí ele ligou e falou, ó, tá liberada a caminhonete, quando é que você vai pegar? Aí eles desmontaram, tiraram o para-choque, tal, tal, falei, ó, vou pegar, era o feriado que tinha, na quinta-feira, o feriado, falei, vou pegar na quarta, eu tava até com serviço, aí eu acho que era uma terça-feira, aí eu falei, vou pegar na quarta-feira, tem o feriado, né, acho que foi o feriado mesmo que eu fiz ela, aí beleza, eu falei, caramba, acho que eu vou fazer essa caminhonete no dia, porque eu já tinha feito um amaroque de 1100, só que tinha o para-choque cromado, e você sozinho é complicado, né, você sabe, tinha o para-choque cromado, se não fosse o para-choque cromado, eu tinha feito esse amaroque, os amassados dela, mas o para-choque cromado é cruel, aquele cantinho que você tem que arrancar, aquela peça lá, esquecer, é sofrimento, por isso você tem que cobrar, é sofrimento, aí a amaroque não deu, mas eu vou falar, eu fiz o curso, e vi esses negócios, mas eu não coloquei na minha cabeça, assim, da manhã fazer isso, eu falei, acho que até terminar esse curso, acho que eu vou fazer, eu não coloquei, porque você não pode colocar na cabeça, senão talvez você atropela, você fala muito, as coisas vão acontecer, as coisas vão acontecer, se você estiver fazendo tudo certinho, se você está fazendo um orçamento certinho, valorizando o seu serviço, vai acontecer, aí na amaroque não deu também, mas veio na cabeça, falei, ah não, mas esse para-choque cromado, eu falo para você, só para tirar ele aí, para não quebrar aquelas travinhas, que valem no plástico, e pá pá pá, aí apareceu esse caminhonete, falei, ah, vou fazer esse caminhonete, aí comecei cedinho, comecei cedinho, pá pá, porque a Raylubus, as portas dela, é dois parafusos, dois parafusos, são boas de desmontar, É, boas de desmontar, graças a Deus, aí não quebra as presilhas, aí desmontei tudo, desmontei tudo, aí comecei, aí fui almoçar, acho que eu fui almoçar, ou a minha mulher trouxe, estava comendo a minha sogra nessa época, ou eu comi, aí terminei de comer, o cara foi embora, cara, foi embora. E flui, né Gilberto, quando você está na vontade de trabalhar, quando está, tipo assim, você para de brigar com as técnicas, você para de brigar ali com os amassados, e vai um por um, meu, o trabalho anda liso, né? É, porque não era só o amassadinho, você viu, que eu falei, não vai aparecer por causa da garagem, não vai aparecer, eu também não sou craque, fazer as filmagens, aí eu fiz uns, uns negócios, umas bolinhas que eu tenho aqui, aí eu grudei, você viu, aí apareceu, e tinha uns amassadinhos, que eram aqueles amassadinhos, como bateu a pedra, ele é meio de risco, né? Tinha uns amassadinhos, que era meio de risco, porque quando bate a pedra, você sabe que a tensãozinha dele ali, né? A tensão dele é mais cruel, né? Aí foi indo, cara, foi indo, foi indo, foi indo, e deixei, aí eu falei, uma porta que estava mais feia, eu vou deixar ela por último, aí deixei ela por último, aí eu até comentei com você, eu tinha que tirar do papelão, eu tinha que tirar do papelão, foi legal que você foi colocando umas bolinhas, olha lá embaixo, olha lá embaixo, lá de cá escuro, então a filmagem não ficava legal, olha lá, o amassado próximo da maçaneta, estava bem tensionadinho, esse aqui é mais perto da maçaneta, dá para perceber ali, olha lá, atenção, você não faz assim, não é estourar o pôr, né? Exatamente assim, e é uma coisa meio contra intuitiva, eu acho que as pessoas às vezes não acham, que tipo assim, associar só o valor caro, a trabalho muito grande, Associar só o valor caro, amassado muito grande, às vezes, você consegue cobrar um bom valor, um valor até alto, em trabalhos com amassadinhos pequenos, geral, geral, por exemplo, geral, essa porta traseira que estava feia, porta traseira que tinha um bom, porque tem uns aí que eu nem coloquei, mas a hora que vencer que é automático, o martelinho é automático, você tirou o amassado grande, o martelinho é assim, você tira o amassado grande, aí tem um pequeno ali do lado, ele se tornou grande, você vai ter que tirar ele, porque o cliente vai ver, vai ver depois. Boa, boa, exatamente isso. E é uma... Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui. É uma coisa que, tipo, a gente também tem a capacidade de vender para o cliente, né? Pô, o cara quando vai fazer uma geral, ou quando vai fazer uma peça, ou quando vai fazer um amassado, por exemplo, quando a gente resolve um problema, automaticamente vai aparecer outro. Quando resolve um amassado grande, igual você disse, vai aparecer um pequeno, o pequeno destaca mais, né? Se tornou grande, o pequeno se tornou grande, né? O modo de falar, se tornou grande, porque ele vai destacar, e o cliente vai ver se tem que fazer. Então, teve uns que eu tive que fazer, mas aquela porta, eu estava tão acelerado, eu comentei com você, mas talvez você não, eu estava tão acelerado, que a hora que eu comecei ali na lateral do lado de cá, e fui dando a volta. Fui dando a volta, cheguei no capu, acho que no capu, não sei se eu já tinha ido alunçar ou não, aí eu fui para a outra porta, aí depois, eu já tinha, as quatro, o papelão estava desarmado. Na hora que eu cheguei na outra porta, que eu consegui fazer uma amassada por baixo, eu cheguei na última porta, eu estava trabalhando por baixo, onde sai a água ali, sendo que eu estava com o papelão, livre para me trabalhar, com todo acesso, livre para me trabalhar. Entendeu? Olha como que é, porque eu já vim, já vim trazendo. Falei, caramba, eu tirei o papelão, e eu sofrendo aqui nesse, onde sai a água ali, com a amassada, era bem embaixo. Olha que coisa. E aqui ela pronta. E é um baita de um, de uma coisa também, que tipo assim, a gente precisa aprender, né? A gente precisa meio que desenvolver, que achar esses acessos, achar, tipo assim, ter a habilidade de ir, o primeiro lugar não está bom, testar o segundo, testar o terceiro, testar o quarto, testar, né? Tipo, porque às vezes as pessoas pegam uma ferramenta, levam ela até o amassado, e já não, está chegando, está ótimo. Só que talvez se ela testasse duas, ou três, ou quatro ferramentas, ficaria melhor ainda. Um lugar, para você ter uma posição melhor, né? E, e na verdade, ali eu, você me deu um cascudo, você não ficou, não coisou, mas você, tipo assim, levei um cascudo seu, com aquela porta traseira lá, era para eu ter tirado ela. É. Na hora que eu estava fazendo, eu falei, eu tinha que ter tirado a porta traseira. Porque, porque ela, ela estava mais feia, né? Então, às vezes, você ia ganhar mais tempo, você ia ganhar mais tempo ainda, com aquela porta na bancada, do que tentando fazer ela no carro, meio com as costas viradas, meio sem posicionamento, você ia conseguir fazer, você ia fazer com que fluísse mais o trabalho, né? Perdi muito tempo nela, perdi muito tempo nela. Mas deu certo, cara, graças a Deus. Aí, o que aconteceu aí? Eu coloquei, mais ou menos, aí eu lembro, acho que, 250 peças, mais ou menos, porque para ter dado 2 mil com a tampa traseira, 2050, eu devo ter colocado, acho que, 250, essa porta traseira, 300. É, para a lama que tinha 1 ou 2. Na verdade, isso não é muito bom, sabe? Tipo, você falar isso para o cliente, de o valor cobrado por peça, eu acho que é um baita tiro no pé. Não, não, eu digo assim, eu coloquei no meu papel lá, para passar o orçamento, entendeu? Sim, sim. Eu coloquei, a hora que a gente está fazendo, porque não tem como, tem que marcar, né? Porque é muita peça, né? Você tem que marcar as peças, o valor que você acha, e depois você passar para o cliente, né? Foi isso que eu fiz, eu não falei para ele, que essa porta ia ser tanto, a outra não, entendeu? Ah, excelente, excelente. Falei para ele que eu fiz uma média de todos, algumas peças são mais, né? Mas, uma mais outra, foi assim que eu fiz. Boa, porque senão, o cara volta daqui um tempo, com a porta toda arrebentada, e fala assim, pô, Gilberto, aquela vez você cobrou 70 reais a peça para fazer, então, eu já até sei que é 70 reais essa porta, né? Tipo, a gente, eu acho que é um baita, tipo assim, vacilo, que o martelinho de ouro dá, quando coloca, ó, na minha oficina, o valor de peça é mais ou menos esse, porque, cara, uma hora ou outra, o cara volta, né? Com certeza, o cara acaba voltando, porque, ele não amassa o carro só uma vez, a gente, às vezes, faz o mesmo carro no ano, duas vezes, três vezes, o mesmo carro, né? Então, mas aí, o que eu fiz? É o que eu faço, que nem tem o meu caderninho, Aí, eu faço o orçamento lá, ou um rascunho lá, eu faço e, antes de eu passar para ele, ó, porta, que eu vi que está mais, tal, dianteira direita, tal, 300, porta, tal, 200, aí, eu faço o total e passo para ele, eu falo, ó, o total geral vai ser tanto, entendeu? Entendi, show, e tipo assim, igual, igual você falou que dividiu o martelando em 10 vezes para entrar, está pagando a última agora, às vezes, você apertou para entrar nesse treinamento, mas você acha que valeu a pena, tipo, financeiramente ali o valor do seu investimento, você acha que já conseguiu ganhar esse valor que você investiu? graças a Deus, cara, aí eu vou falar um negócio para você, eu não lembro, um dia eu estava fazendo um serviço, estava fazendo um serviço lá, não sei se foi na beirada da porta, eu falei, cara, esse serviço, esse, como é que fala, não é técnica, essa sacada, né, essa sacada valeu o curso, pô, sabe quando você está fazendo, sabe quando você está fazendo uma amassada, ou uma dica que alguém te deu lá, e você usou ela uma hora, eu falei, puta, cara, é mais ou menos isso, eu estava fazendo, não sei se foi o negócio da porta lá, na cabeça, assim, sabe, falei, puta, valeu o curso para mim, cara, porque é um negócio que resolveu, você viu que resolveu, né, aqueles cantos de porta, que amassa ali, as frentes do capô, que dá aquelas dobradinhas, você volta, mas na chapa dupla, no começo, fica o amassadinho, como que você vai tirar aquilo dali, cara, como, quem te falou, onde você viu, quem fez, então aí você tem que deixar, você tem que pegar a cola, você tem um trinquim naquela quina, você pode puxar na cola e abrir mais, o cliente já fala para você, não abre mais, vai só dar um pincelzinho, então é tudo isso aí, aí eu vou lá, pô, pô, voltou, cara, que alegria, esse dia eu fiz um capô desse jeito, então são coisas que valeu o curso, valeu o curso, entendeu? Infelizmente, você está de parabéns, as técnicas muito boas, cara, e tipo assim, eu vou falar para você que eu, não, não estou, eu estou aprendendo, estou aprendendo, as técnicas eu estou testando, porque eu estava vindo de uma coisa, então não é de uma hora para outra que eu vou usar toda essa técnica sua, aplicar ela aqui, porque se eu for usar ela aqui, não vai dar certo ainda, por quê? Eu tenho que ir passando ela aos poucos, eu vou mudando aos poucos. É que é muita coisa, né, você digerir num tempo às vezes muito curto, né, então você tem que, eu gosto de falar que, tipo assim, existe meio que duas pessoas, existe aquele cara que repia mesmo, que come, vê os vídeos, trabalha, e esse cara desenvolve, cara, só que existe também por outro lado, o cara que vai no tempo dele, ele vai pegando, treinando, pegando, treinando, pegando e treinando, e não para mais, eu acho que, talvez seja até mais perigoso que o cara que queira fazer tudo muito rápido, porque o cara que faz no time, no tempo, ele consegue às vezes se manter durante anos, desenvolvendo isso, parece que não cansa, né, você vai pegando, você não tem muita frustração, porque você entra nos desafios, meio que você vai, sabe que vai vencer, você entra em trabalhos que às vezes você domina esses trabalhos, tipo assim, eu tenho, será que eu consigo, será que eu não consigo fazer, você fica com o pé atrás, mas são desafios do nosso tamanho, por exemplo, o que você está tentando dizer, eu acho, não sei se você concorda, é que você vai entrando nos desafios que são do seu tamanho, que tem a sua habilidade, que você tem a habilidade para vencer, porque o que acontece, vou fazer o paralama lá com o taquinho, taquinho de madeira, cara, eu estou na alavanca, estou na alavanca, como que eu vou pegar amanhã, um carro do cliente aqui, já vou com o taquinho de madeira, eu vou ficar lá, quanto tempo? Por quê? Porque eu não estou acostumado a fazer com o taquinho, então eu tenho que ir testando eles ao tempo, não é verdade? Porque talvez eu vou chegar lá e não vai, não vai, vou mudar essa mão aqui, você não vai, então são coisas que eu estou mudando com o tempo, vou pegando as técnicas suas da madeira, vou com o tempo, eu já usava ainda, já usava madeirinha, já usava fazer tempo, entendeu? Esse tempo fiz um amassadinho de risco na madeira, cara, a hora que você vê, aquela lâmpada batendo ali, você vê, cara, vai subindo assim, foi fluindo, cara, então, pô, a técnica é, dá certo. É legal, tipo, igual você falou assim, quando você está fazendo um trabalho e testa, e fala assim, valeu o curso, eu tenho um pensamento, e quando eu estou fazendo um trabalho, tem uma fase, que é a fase que eu paro, vou tomar um café e uma água, que é assim, passei, tipo, consegui, o pior já foi, sabe, eu tenho em vários trabalhos, hoje na lateral de uma dust, acho que é a duster que eu estava fazendo, é uma duster que eu vi lá no Instagram, terminei de ver, eu ia falar que era o rock, cara, eu fui levantando, levantando, eu estava com medo danado de esticar aquele amassado, porque ele fez um risco, assim, muito fundo mesmo, e aí eu fui rodiando, é esse mesmo, que está no Instagram, é uma duster, não é? Eu acho que é uma duster, e aí eu fui, lateral direito, perto da boca do tanque, exatamente ali, uma área ruim de mexer, eu fui colocando, coloquei um toquinho assim, meio na diagonal, lá dentro, e usava ele de taça, aí eu bati a pontinha, da onde que estava, com a possibilidade de esticar, abri um pouquinho, amassar, levantar um pouquinho, abri um pouquinho, levantar um pouquinho, abri um pouquinho, levantar um pouquinho, na hora que eu dei a última, tipo assim, levantadinha, que eu já tinha abrido ele, aí sabe, aquele momento que, nossa, consegui, o Fernando tomava água, é, tipo assim, a fase mais foda já passou, tipo, a pior fase, eu consegui vencer, agora é só ir abrindo, amassado, misturando a granulação, e disfarçando, é muito bom isso, olha que bonito, ouvir isso de você, porque, muitas vezes, as pessoas acham, que você faz, e aí, pum, 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 não é assim, você acabou de falar, todo o processo, você ficou lá, o pessoal tem que ver, que o vertelinho, não vai estourar pipoca, cara, não vai, não colocar a alavanca lá, e já vai voltar, e a granulação, não, olha o jeito, você falou, vou lá, abri, você demorou ali, para fazer o processo, foi devagarinho, até você chegar, é bonito ouvir isso, porque muita gente não fala, o cara dá o curso, não, voltou, acabou, você acabou de falar, todo o processo que você fez lá, não é? É, exatamente. É uma coisa que eu ia perguntar para você, porque você está seguindo a contramão de muita gente, eu hoje tenho a possibilidade de falar com muito martelinho, de falar às vezes, tipo, com quem vai começar, com quem já tem anos de experiência, e cara, o que eu mais escuto, acredite ou não, é que, ah, estão acabando com a profissão, é isso, é a velha choradeira, né? Estão acabando com a profissão, o mercado não dá mais, nem existe mais carro, e o C, com 50 anos, saiu de um trampo, entrou em outro, e está abrindo e montando a sua própria oficina, enquanto tem gente fechando empresa, fechando comércio, você está montando a sua, né? Por que isso? Da onde que vem essa vontade, né? Ah, rapaz, é o que eu falo, tipo assim, é o que você falou, tem muita gente que está desvalorizando, por isso que eu falo, a profissão, né? A profissão de funilheiro, a profissão de pintor, a profissão de eletricista, é o que você falou, o pessoal lá do, do, que falam que está acabando, não é que está acabando, talvez eles estão acabando, né? Ou, tipo assim, o granizo, o granizo todo mundo queria ir, hoje os martelinhos que tem, que faz o seu delivery, não quer nem saber de granizo, porque os caras estão fazendo granizo por 350, 500 contos, um carro, meu cunhado mesmo, ele fazia granizo, já foi para o México, já foi para o Uruguai, você entendeu? Hoje ele não vai mais, ele falou, como que você vai lá para o cara te pagar 350 contos? Eu vou ficar com meus clientes, o cara traz aqui o granizo, você cobra 3, 4, 2, depende do granizo, então, eles estão acabando, por quê? Não estão valorizando o profissional que vai lá fazer o serviço para ele, o terceiro que vai, é uma roda gigante, um vai passando para o outro, aí é a hora que chega ali, vamos colocar na gente, e o cara quer pagar aquela mixaria, né? Então, acho que tinha que todo mundo fechar, então, deixa aquele que faz e tal, começar tudo de novo, né? Aí, o que que eu faço 50 anos, cara? Tipo assim, eu tenho que trabalhar, eu quero a minha cabeça, eu quero, eu falei para a minha esposa, ele traz 50 anos, eu não quero esquentar a cabeça, não, assim, essa correria que eu estava, essa loucura, se não, eu vou viver mais 10 anos e vou, eu quero ter uma vida saudável, eu vou praticar o esporte, que hoje é o atletismo, é corrida de rua, entendeu? Eu vou viver, eu quero viver, você entendeu? Eu não fumo mais, faz 11 anos que eu não fumo, cerveja faz 2 anos que eu não bebo, entendeu? Tipo assim, eu quero ter uma vida saudável, eu quero chegar na idade, ter uma vida saudável, e tudo isso aí é a cabeça, se eu ficar entrando 8 horas, sair 9 horas, 10 horas, pô, 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 cara, agora eu vou pirar, eu já estava chapando com o meu gerente, nem em reunião ele chamava, mas eu já estava no limite, eu tenho que escolher, ou eu fico aqui na pintura, terceirizo, e fica aqui, tomo conta disso aqui, continuo, eu vou viver de martelinho, eu falei, vou viver de martelinho, conversei com ela, porque tudo, você tem que estar com a pessoa do seu lado, e ela, você tem que trabalhar junto, vocês vivem juntão, ela não, Gilberto, pelo amor de Deus, você falar, tá falado, e vamos, cara, e tô feliz, tô feliz, e a minha oficina, graças a Deus, acho que a semana que vem, na outra, vai estar rodando, e eu só quero mexer com o martelinho, você entendeu? E tipo assim, tô meio travado, porque não pude sortar os cartões, meu cartão ficou pronto esses dias agora, mas não posso sortar, por quê? antes eu tava, eu veio pra oficina, consegui colocar aqui, ó lá, já tá quase pronto, tá quase pronto, o rapaz terminou de escrever um letreiro aqui, depois eu vou mandar a foto, se tem um letreiro aqui, ficou mais legal ainda, aí eu, aí eu falei pra ela, vou, vou ter a cara, cara, vou trabalhar, os cartões não vêm ainda, porque até a hora que você passa assim, você quer deixar o cartão, você vê uma amassada, você quer deixar o cartão lá, você não pode, porque você não tá com dinheiro ainda, cara, eu tenho 32 anos, se eu chegar nos 50, cheio de vontade, igual você é, né, você tá falando aí, e fazendo, porque aqui a gente mata a cobra, e mostra o pau, olha aí a oficina do cara, 50 anos construindo a própria oficina, e é sua, né, a sua oficina. É, a oficina é minha, e uma coisa, cara, esse dia eu lembrei, eu falei, eu falei, rapaz, quando eu comecei a pintar carro, eu virei profissional, depois do meu primeiro casamento, tudo, eu tinha o pensamento de ter um oficina, e morar em cima, cara, você acredita? Quando eu tinha meus 25 anos ali, 30 anos ali, que eu já era profissional, eu pensava assim, cara, onde eu vou ter minha oficina, né, morar em cima, trabalhar ali, esse negócio meu. Aí depois, saiu, sabe, da cabeça, me separei também, e saiu da cabeça esse pensamento. Aí em 2018, apareceu, esse pedaço de terreno aí, do meu cunhado, tinha um carro zero, tinha um foco zero, graças a Deus, o Martelinho também me ajudou, né, a comprar meu primeiro carro zero, eu tenho, porque muitas vezes você morre, não consegue falar, eu comprei o carro zero, né, ele foi parcelado, foi parcelado, mas eu comprei. Show. Eu comprei, tirei o foco zero em 2013, mais ou menos, e foi o quê? Com o Martelinho também, foi o quê? Ajuda de custo, foi tudo ali, um pouquinho, um pouquinho aqui, a mulher trabalhando, entendeu? Daí, aí apareceu esse terreno, era do meu cunhado, aí eu falei, cara, vou ter que vender o Fox, né? Aí ela fala, vou vender o Fox, cara, um pouquinho, um pouquinho, um pouquinho, um pouquinho, arzinho, condicionado, ia daqui pra praia, ia daqui pra Osasca, tudo na boca, aí resolvi, eu falava, e você vê, uma coisa que eu tinha 25 anos, de ter alguma coisa, já tinha passado da minha cabeça, pensamento era trabalhar, um dia se aposentar, e sei lá, fazer alguma coisa, talvez não fica parado, né? A gente que gosta de trabalhar, e tem filha pequena, uma escola particular, né? Um inglês, um isso, aquilo, você tem um custo, né? Maior, então você tem que continuar fazendo alguma coisa, né? Aí comprei isso aí, cara, comprei, vamos, fui construindo, aí no final agora, em 2019, fiz uma parte, foi o contrário, fiz o teto, que foi de ferragens, ferragens, o teto, parede do fundo, parede da frente, aí parei, aí rapaz, agora em dezembro, que eu saí da empresa, resolvi fazer, rapaz, eu levei um susto com os preços das coisas, rapaz, eu falei, eu vou sair da empresa, vou terminar a minha oficina, e vai sobrar um dinheirinho pra mim, comprar o carrinho melhor, que eu, depois do, do, do Fox, eu peguei um golzinho, 2002, cara, pelado, 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 direção dura, cara, a mulher, o dia que pegou, não é igual ao Fox, falei, é o que nós tem pra hoje, né, aí peguei, cara, e vai, vai, caramba, não vai dar pra terminar essa oficina, aí conversando com a mulher, falei, e aí, eu fico nessa garagem, vou tentar terminar essa oficina, porque os preços dobrou, vamos colocar um, o bloco que era 400, foi pra 800, do final de 2019, pro começo de 2020, não, tá em 21, mas tipo assim, tinha feito um ano, entendeu? Sim. Aí, o ferro, era 50 e pouco, a coluna, foi pra ser de 25, foi um negócio muito, então, você já tava, que um valor ia dar pra você terminar, ainda sobrar um dinheirinho, pra você dar uma entradinha no semi novo, tá? Ah, eu levei um susto, cara, e agora? Fico na garagem, ou termina essa oficina? Aí, vai em, vai em, vai em, falei, cara, puta, mas eu fiz uma área tão boa aqui, né, cara? Tem uns carros, tem as peças, cara, tem hora que você, né, eu vou sair da garagem, cara, aí, conversando com ela, falei, ah, vamos sair, cara, vou sair, eu nem vou terminar totalmente ela, mas eu vou entrar, já tem água, já tem dois. É tipo que você tem vontade de crescer, né, cara? Isso que é, isso não dá pra ensinar pras pessoas, eu acho que isso nasce com o cabra, sabe? Tipo, o cara que tem vontade de dar certo nas coisas, independente se são coisas grandiosas, ou se são coisas, o nosso dia a dia, coisa simples pra gente, né? O cara que tem vontade de vencer nada para o caboclo, velho, não tem, broca 500 reais, 600 reais, dá um jeito, você dá um jeito, você sai do Fox pro gol, se tiver que sair do gol pro Fusca, você não reclama das coisas, você só vai fazendo, você só vai pegando os problemas que a vida, tipo, traz pra gente, e vai sabendo que aquilo ali faz parte, e cara, o mais incrível de ver é que, tipo, muitas pessoas, é um baita exemplo aqui, todo mundo que tiver mais que 40 anos, me mandar falando que tá velho, que não aguenta mais trabalhar, que é isso, que com 40 anos não dá pra começar as coisas, eu vou falar, cara, assiste lá o papo de martelo com o Gilberto, você vai ver, você vai ver o que que é, o cara tem 50 anos, o cara tá construindo a própria oficina, o cara tá com sangue no zóio, o cara quer comprar mais um carro, vai comprar mais um carro zero, você vai ver. Com certeza. Tipo... Não, porque esse golzinho, cara, golzinho pelado, fui pra praia com ele, fui pra Osasco, você imagine, essa, meu castelo branco, esse sorzão voltando domingo à tarde, pra casa, pra trabalhar na segunda, aquele sorzão forte, meu Deus do céu, você fala, rapaz, que sardar naquele Fox, mas já também já peguei um 2010, um Voyaging completinho, já a mulher já tá mais, já contente. Legal, legal. Mas, cara, foi muito bom, cara, e eu vou falar pra você, e foi assim, ó, de Kombi, sabe aquele negócio de Kombi? Sim. Trocar as marchas de Kombi, de fazer paralama dos carros, é isso aqui, cara, tem negócio de... É, isso que eu ia perguntar, deixa eu caminhar pro fim aqui, as ferramentas, quando você decidiu entrar pro martelão no resultado, você já tinha ferramenta muito moderna, ou você era o cara que também, da velha guarda, que faz com ferramenta artesanal, ou usa um mix das duas, tem algumas modernas, algumas artesanal? Não, eu tenho as artesanal, que é essas que eu usava em paralama, né, tem o que eu tenho até hoje, eu sempre vi, tem até hoje o meu, eu trouxe até pros caras lá fazerem, se eles quiserem, tem até hoje de... de... amortecedor, acho que é do Voyage, né, do amortecedor, mandei fazer isso aqui, coloquei uma coisa, usa até hoje de cola, hoje estão usando menos, entendeu? E algumas ferramentas que eu comprei, assim, eu comprei, mas foi tipo assim, eu fazia o serviço, eu nunca tirei dinheiro, assim, do meu trabalho, pra comprar ferramenta, sempre que eu comprei, tipo assim, eu ganhava um dinheiro, alguma coisa de serviço, aí eu comprava alguma ferramentinha, mas talvez, talvez, com certeza, se eu tivesse feito curso com você, há um tempo atrás, eu não teria comprado tantas ferramentas, mas também nunca comprei kit de milhões não, cara, você entendeu? Doc Shower, a máquina de solda, a máquina de choc que eu tenho é essa aí, você entendeu? Tipo assim, tem umas espatulinhas, rabo de peixe, né? Porque, tipo assim, era janeiro e fevereiro, dava chuva de granizo em São Paulo, mais ou menos nessa época, Final do ano, aí meu cunhado, de vez em quando, ele pegava. Aí, como eu comecei a fazer martelinho, eu falei, agora eu vou mudar minhas células pra julho, porque se cair um granizo aí nessa época, meu cunhado me chama, eu vou ajudar ele. Aí, rapaz, depois que eu mudei essas células, ele não pegou mais nenhum granizo, não caiu mais nenhum granizo. Falei, nossa, que sorte de Bertinho, cara. Falar pra você, cara. Que tristeza, e você é louco pra pegar um granizo. É, louco ali pra ajudar, né, tá ali junto, é gostoso, cara. Eu já fui uma vez com ele lá, acompanhando, ajudando ele a desmontar as coisas, assim, sabe, é gostoso, assim. Mas é o que eu falo, você vê do delivery, é o delivery, né, o delivery, é o delivery, né. É, oficina, igual você tá construindo a sua, eu acho que, tipo assim, fazer uma última pergunta pro senhor, tipo, quando você tava lá naquele trampo, das oito da manhã, às cinco horas da tarde, às nove horas da noite, igual você, deve ter pegado muitos e muitos dias, assim, eu acho que não foram só alguns, aquela loucura, a cabeça fervendo, talvez você sonhava em viver o que você tá construindo agora, né, tipo, ter a sua própria oficina, às vezes parar de correr atrás dos clientes, os clientes começarem a correr atrás de você, não é fácil, igual a gente trocou ideia aqui, e o seu é um baita exemplo, mas pode ser simples, né, que eu acho que quando agora você tiver essa oficina, cair pra dentro dela, automaticamente você vai viver uma vida mais tranquila, não é, Gilberto? Sim, eu creio que sim, cara, tipo assim, porque eu vou estar naquele, mesmo você estando na garagem, mas não é a mesma coisa assim, cara, sabe? Pra quem já trabalhou 30 anos na oficina, não é a mesma coisa, você tá ali na sua casa, né, é diferente, é gostoso aqui, tem a minha filha aqui, ó, a Lívia aqui, a minha ajudante de porta aqui, Oi! Oi, tudo bom, Lívia? Tudo! Lívia, minha filha linda que tá lá, né, minha ajudante, aí, tipo assim, eu acho que eu vou estar mais livre, a hora que eu for segunda-feira pra lá, a hora que eu sortar os cartões com o endereço, jogar o endereço no Google lá, pô, vai aparecer rua tal, 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 então tem coisas que eu ainda não pude fazer, por quê? Porque eu tô na minha garagem, e eu vou sair dela, se você faz um milheiro de cartão hoje, você, o endereço daqui da garagem não tem como, você tem, você vai perder eles, né, então você tem que fazer do local que você vai trabalhar, então algumas coisas, da mídia ainda, eu não pude ainda trabalhar, pra ter mais clientes, né, mas eu tô feliz, cara, tô feliz, tô trabalhando, é que eu falei, é que eu falo, falo pra todo mundo, cara, eu já comi costela, eu já comi picanha, se tiver que comer costela amanhã, eu vou comer, cara, eu adoro picanha, mas se eu tiver que comer costela amanhã, eu vou comer, por quê? Porque eu já comi, cara, eu já comi, então eu sei que, você entendeu? Eu sei, se eu comer, eu vou comer, eu acho que eu não tenho uma picanha, mas eu vou comer, amanhã, mês que vem, eu vou comer uma picanha, então eu tenho isso na minha cabeça, é, é o famoso, às vezes a gente tem que dar um passo pra trás, pra poder dar dois pra frente, né, dar dois pra frente, então eu penso isso aí, cara, e eu tô feliz, tá dando tudo certo, as camisetas, tá prontas, você fica, esse mês, tá meio acelerado, você fica meio coisão, o cara lá pintando, o desenhista, peguei, eu não mandei fazer aqueles negócios, banho, eu não mandei fazer, eu não fui nem atrás do preço direito, aí tinha um rapaz lá, o desenhista, e esse desenhista, será que ele vai conseguir desenhar o carro certinho? Será que ele, cara, ele me surpreendeu, cara, entendeu? Você vê o cara ali pegar o celular, ele não tirou nenhum negócio do papel lá, o xerox no papel, ele pegou o celular dele lá, só olhando ele lá, pô, o celular na rodinha é pequeno, olha o tamanho dessa roda, como ficou, como encaixou, pô, o cara é um artista, velho, e a gente, a gente, quando a gente começa valorizar o serviço da gente, a gente começa também valorizar o dos outros, exatamente isso, o cara me cobrou 600 reais pra fazer isso aí, cara, aí eu parei, puta, falei, cara, se eu ganho mil num dia, se eu ganho 600 no dia, o cara também, o cara é um artista, que bonito, velho, o cara é um artista, cara, você entendeu? O martelinho de ouro começa a ir muito além, de simplesmente só desamassar, né, Gilberto? Tipo, ele começa a entrar em várias partes da nossa vida, né, é igual você falou, cara, muito, muito maneiro isso, quando você quer ter uma percepção que o seu trabalho vale mil reais, quando você começa a ganhar mil reais num dia, não é rasgar dinheiro, faz isso o cara tonto, é simplesmente, igual você vê o cara fazendo um símbolo na frente da sua loja, exatamente do jeito que você quis, cobrando às vezes 600, é, cobrando 600 reais, às vezes você fala assim, poxa, cara, tipo, quando o cara termina, às vezes você sente até a sensação, assim, nossa, cara, o cara cobrou barato, hein, e o jeito que ficou, do jeito que eu queria, você começa a ter uma percepção de valorizar, você começa a valorizar muito mais o trabalho das outras pessoas, né, é valorizar, e se você quer que o seu seja valorizado, você também tem que valorizar o do outro, bonito, é automático isso aí, não adianta eu ficar chorando aqui, já ganhei 400 no dia, já ganhei 200, já ganhei 600, já ganhei 700, cara, eu ganhava, vamos colocar 2.500, aí se você for calcular, vai dar o que, 80, não sei, 3 vezes 8, 24, vai dar uns 80 reais no dia, não ganhava hora extra, o cara falar pra você assim, ó, você quer trabalhar até mais tarde, você vai ganhar mais tarde, você é comissionado, entendeu? Vai fazer o que? Você tem que trabalhar, você tem que trabalhar. É um salto absurdo, né, sair de 80 reais no dia, pra 1.500 reais em um dia, só que tipo assim, é bonito, é fantasioso, às vezes, pra quem tá escutando, só que tem que pagar o preço, e o preço não é grana, o preço é se esforçar, o preço é ficar às vezes 4 horas, o preço é tipo igual a gente tava conversando aqui, antes de começar, às vezes você tá fazendo um trabalho, tá com a cabeça lá na oficina, será que as coisas estão saindo certo? Será que o encanamento tá ficando certo? Tipo, o preço é esse, né, você sempre tá se movimentando e correndo atrás, porque pra quem corre atrás, quem tem vontade, as coisas vão se apresentando, acontece, é o que tá escrito ali atrás no quadro, quando desistir, não for uma opção, o sucesso é inevitável. É inevitável, e tudo isso, pessoal, a galera que tiver aí, acompanhando a gente aí, até mesmo se martelando, né, cara, porque tipo assim, vai acontecer o cara que vai fazer o curso com você, não vai dar certo, vai falar, velho, não deu, mas só que ele não pode te criticar, não deu por causa de você, talvez não deu por causa dele, talvez não deu porque não era pra ele ser martelinho, talvez foi um negócio que ele ouviu, ouviu o Gilberto ganhando mil reais, meio que ele, putz, esse cara ganhou, também tem que ganhar, não é assim, você vai entrar, você vai fazer o curso, você vai ficar quatro, cinco, seis meses treinando, pra ver se você vai ganhar cem reais no dia, é tudo etapa, então tem, a pessoa tem que ter isso, porque muitas vezes você faz o curso lá, treina, igual eu falei, antes de começar o treino lá, pô, faz o negócio, vê lá, cara, isso aí é legal, eu gostei, então eu vou fazer o curso, eu vou me aperfeiçoar, eu vou, é, eu acho que tudo tem que ser assim, agora tem gente que, não é, vou fazer, se não der, deu, é diferente, né, mas geralmente a gente que, vamos colocar aqui, que veio de um, uma classe humilde, né, que sempre foi, puta, batalhador, graças a Deus, tive, não tive mãe, vim conhecer minha mãe com 25 anos, morei em Alagoas, meu avô ficou sabendo que ele morava sozinho, fui criado pela minha irmã, quer dizer, então várias coisas, mas isso aí não, vai, eu quero olhar pra frente, eu quero isso aqui, eu não quero ser milionário, eu quero viver bem, quero dar o conforto com meus filhos, então, se tem um, se tem uma opção, de você aprender alguma coisa, pra você fazer isso, cara, vamos pra frente, você não precisa se matar, né, vamos pra frente, vamos trabalhar, vamos viver a vida, vamos pra frente. Pô, Gilbertinho, cara, sensacional, muito obrigado por você ter vindo aqui, participado, cara, se você precisar de mim, eu tô desse lado aqui, eu trocar uma ideia, resolver um problema, pode contar comigo, cara. Tá, beleza, cara, tô muito feliz aí, fiquei meio assim, cara, porque, tipo assim, eu falei, cara, esses caras vão te falar, eu acho que as coisas a gente tem que fazer também, né, porque a partir do momento que você vai vender o seu peixe, você vai ter que conversar, você vai ter que conversar ao vivo, né, então você não, você não vem aqui pra mentir, eu não gosto de mentir, mentira, eu sempre falo com meus filhos, eu tenho três filhos, hoje a minha filha de 11 anos, não tem mentira, não existe mentira, eu não te ensino mentira, eu não te ensino falar palavrão, se você vem na escola falando palavrão, você não vai falar, se em casa eu falar palavrão, você vai começar a aprender a falar palavrão, isso é automático, cara, a educação ela vem do berço, depois vai pra frente, você pode desviar na escola, mas se o pai e a mãe ali, a criança não falar um palavrão e não reprimir, não falar, não, essa palavra eu não falo, como que você vai falar? Não tem como, então aqui tem três filhos, essa aí é a mais nova, de 12 anos, mentira não existe, entendeu? É o que é o certo ou é o errado, então, graças a Deus, tem três filhos maravilhosos, e vamos, eu vim aqui mentir pra você, vou vender aqui peixe, amanhã você vai mandar o carro zero pra mim, Márcio, manda o carro zero pra mim, Márcio, que amanhã eu vou falar, você tá lutando, você tá conquistando o seu espaço, as suas coisas, não é verdade? A mentira, que nem diz o outro, tem perna curta, né, cara, não adianta, não cria, vamos trabalhar, é, vamos trabalhar, eu ia, tipo assim, só porque você foi viajar, só porque você pega uma motora, cara, se um dia, eu já tive um sonho de um dia ter uma motinha na garagem pra dar um rolezinho, uma horde, um, se um dia ter e eu conseguir, cara, vai ser legal, hoje eu não posso, eu tenho uma bicicletinha que tá ali, que tem que pedalar, não tô pedalando, não tá sobrando tempo, mas esse tempo vai acontecer agora, entendeu? Então eu não tenho aquele, pô, é legal, cara, o cara conquistou, é legal, né, igual a gente que mexe com o carro, pô, a gente anda em cada carro aí, né, cara? Exatamente. Carrão, tudo, cara, cara, amanhã eu vou ter um desses, não, talvez, é consequência do seu trabalho, talvez você vai morrer, ele não vai ter, mas cara, você andou, mas você tem o seu, cara, então essas coisas, gente, eu sou assim, minha família é assim. É que se você trabalhar, se for, tipo assim, honesto naquilo que você faz, cara, com certeza, tipo, você colhe o que você planta, né, é exatamente isso, e pode ter certeza que um dia nós vamos dar uma volta de moto junto. Se Deus do pessoal, que é dia eu passo aí, como é que é? Como é que é a nova cidade? Aqui é a Atibaia. De vez em quando eu tô aí, São Roque, por aí. É, São Roque é aqui perto, aqui, eu tô querendo ir de moto até pra São Roque. De vez em quando eu saio de Osasco, a gente vai lá na rua dos vinhos, né, como é que é? É, tem um, acho que é Dom Pato, Dom Pato, que é o restaurante. É, já mudei por ali, já dando umas mortas ali. Tô programando de ir lá com a minha esposa. Pô, Gilberto, o problema é que você entra, entra a ação e sai tempo, né, experimentando os vinhos lá. É bem isso aí mesmo. Cara, valeu aí, uma boa noite, pô, sensacional, cara, muito obrigado por essa ideia aí. E a lição pra turma aí, ó, foco, foco, teste, teste, e o feijãozinho com arroz, e cara, e vai indo que consegue, cara. Eu consegui, muitos conseguiram, que achavam que eu não ia conseguir, e tá aí, a prova tá aí com o pessoal falando, o dia a dia deles, porque o que eu tô falando é meu dia a dia, não tô inventando, mas é meu dia a dia. Espero que seja útil pra alguém aí. Beleza? Com certeza vai ser, cara. Fica com vocês aí também. Fica com Deus, meu amigo, valeu. Um abraço, fica com Deus vocês aí também. Foi? Pô, galera, sem palavras aqui pra descrever esse papo de hoje. Espero que ele seja pra você tão proveitoso quanto foi pra mim, né? Sensacional. Talvez essa seja a palavra aí. E na semana que vem, na segunda, na quarta e na sexta, dia 23, 25 e dias 27, eu vou fazer uma semana de aulas. E nessas aulas, eu vou mostrar ali o passo a passo, não só tecnicamente, colocando a mão na massa, mas também tudo aquilo que eu utilizo pra atrair clientes, a visão que eu tenho dentro da minha oficina, as estratégias, pra viver dessa possibilidade, né? De um único dia alcançar um faturamento de mil reais. de um único trabalho, às vezes valores superiores a esse. Enfim, as aulas serão 100% online e gratuitas. Você só precisa se inscrever. Aqui embaixo, no YouTube, na descrição, primeiro link, ou aqui em cima, no Facebook, a gente tá transmitindo nessas duas plataformas, dependendo de onde você tá vendo, tem esse link. Tá escrito aí, tudo certinho, clica no link, deixa lá o seu e-mail, que é nele ali na segunda-feira, uns 5 minutos pras 8 horas, você vai receber o link que vai te dar acesso à aula. Então é isso aí, vai ter mais papo de martelo na semana que vem, mas esse foi incrível. Espero que os outros sejam tão bons quanto esse. Mais um papo de martelo finalizando, espero que tenha te motivado como me motivou. A gente se vê numa próxima. Falou, Rafinha! meu irmão tava aqui, ó. Valeu, valeu, valeu! Falou, galera! Fui!